Olá, bem-vindo a mais esse Café com Dauro, um grande abraço, obrigado por aparecer. Eu gosto muito de criar, como escritor já é da minha natureza, então de 2017 pra cá eu montei uma oficina pra mim, montei uma oficina de eletrônica, recursos de elétrica, eletrônica e marcenaria, então eu comecei a fazer uma coisa que eu já gostava e queria fazer já há muitos anos e nunca tive a oportunidade, que é artesanato, brincar com marcenaria, montar algumas coisinhas, tudo feio, tudo simples, tudo muito rústico. Não sou técnico, não entendo de eletrônica, não entendo de nada. Eu faço com hobby, pra brincar, pra passatempo. Inclusive pra pessoas que possuem depressão, que não é o meu caso, um passatempo, um hobby, chega a diminuir um terço dos sintomas. Então pra qualquer pessoa que é deprimida, depressiva, é fundamental ter um passatempo, fazer uma coisa que a pessoa goste também. E a pessoa que trabalha, às vezes que tem muita tensão, estresse, preocupação, o hobby, o passatempo ajuda muito a desanudiar a mente, a aliviar aquele médium que trabalha muito, aquele profissional que trabalha em escritórios e se estressa. Então eu já, desde 2017, que eu tô inventando, eu pego sucata, reaproveito, vejo o que dá pra fazer. Eu tenho senso prático, eu gosto das coisas que funcionam. Então pra mim não importa muito se são feias. Eu tenho coisa que ficou horrível, ficou feia, mas ficou altamente funcional. Então eu tenho tanta coisinha que eu resolvi mostrar aqui também no Café com Dalton. Então essa sessão foi feita por mim. Então, então avante, eu vou ter que fazer essa introdução e eu vou mostrar uma ou outra tranqueira, um artesanato, uma coisinha que eu fiz a vocês. E eu vou narrando, os vídeos já estão prontos, então eu vou atualizar, narrando, explicando e colocando e vejando. Então é isso, pessoal. Apreciem e vejam se você curte também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.